Atocha Eu pis Descaradinho, tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas, 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 elas Não tô nem aí, tô a fim de olhar Pupa da bunda, ora, pupa da bunda, ora, pupa da bunda Pupa da bunda, ora, pupa da bunda